Em uma deliberação assinada no último dia 7, o promotor de justiça Leonardo Vilhena, da 20ª promotoria aqui de Maringá, verificou a denúncia de fato sobre uma ideia, um suposto, uma conversa sobre superfaturamento na desapropriação para aquisição do terreno para a construção da famosa prainha aqui de Maringá. Para o promotor Leonardo Vilhena, não existe nada disso, não tem indícios de superfaturamento. Ao contrário, o negócio que a prefeitura encaminhou, segundo o que está escrito no documento, seria menor do que o valor de mercado. Certo? E aí o problema seria aquilo que a gente já falou aqui. A família, na hora de fazer o negócio, declarou um valor diferente do que era o valor de mercado. E aí, por isso, todo esse rolo. O promotor diz, que vê de forma clara, entre aspas aqui, tá? Que não subsistem indícios de superfaturamento em relação ao bem a ser desapropriado. Mas, por outro lado, ficam aí as mais evidentes os indícios de fraude e erro na declaração de valores quando da aquisição pelo expropriado Ariovaldo Rossi do imóvel em janeiro de 2021. O Ministério Público apontou que o novo decreto deve ser editado e ser mais explícito, como determina a lei. Abro aspas aqui também para o promotor. É possível observar que a municipalidade decretou a utilidade pública do imóvel em questão, apontando que seria utilizado pela implementação de obras e melhorias públicas. Quer dizer, precisava ter esclarecido o que é que vai se fazer lá no local. É disso que se trata. Eu vou começar com o Ângelo, porque o Ângelo, uma semana atrás, disse que esse projeto já tinha subido no telhado. Com essa informação, muda alguma coisa daquilo que a gente já conversou em dias anteriores sobre esse projeto já ter ido para o espaço? Olha, eu acredito que não muda nada e me parece até que o documento reforça isso. que o município, na sua defesa, colocou que a qualquer momento pode abrir mão, pode trocar de terreno. Mas a questão é política, não é nem financeira, nem jurídica. Juridicamente está provado, o próprio promotor colocou isso, não tem nada de errado lá, nada de errado. O que se lamenta é, como sempre, você condenar uma pessoa ou um órgão antes da devida averiguação. Você exige isso do Poder Judiciário, mas não faz isso do dia a dia. Chegaram a gravar, não vou falar o nome, obviamente, mas chegaram a fazer um vídeo de gozação e tal, como se aquilo fosse verdade, nada. É uma bobagem, é uma falta de responsabilidade, que está aí provado pelo Ministério Público, que não houve sobre preço, não houve sobre faturamento. Pelo contrário, o valor ficou 100 mil reais a menos, mas determinou que, realmente, como o Paulo falou, que se refizesse o decreto. E aí, sim, a Prefeitura dizia, talvez, pode ser, quem sabe, politicamente, para ele, nessa altura do campeonato, não vai valer a pena começar uma obra grande como o Eixo Monumental, que é mais uma borracha no traço do Jorge Macedo, que foi quem desejou essa cidade, do que ir abrir ao mesmo tempo a prainha. Para ele, vai ser impossível tocar. Você não consegue tapar os buracos da cidade, né? Então, assim, politicamente, para a Prefeitura não seria. Mas isso é um atestado, é bom que se deixe claro, esse parecer do promotor Vilhena, do Leonardo Vilhena, é um atestado de que tudo foi feito nessa questão do valor, da avaliação, tudo foi feito corretamente. Não houve superfaturamento, esse é o atestado de boa conduta. Vai, Luiz Neto. Só trazer uma informação, após os rumores e as possibilidades de irregularidade na compra do terreno, o Ministério Público fez uma avaliação que constatou que o valor pago pela Prefeitura é R$ 1 milhão abaixo do que o terreno, de fato, vale. Esse é o parecer na qual o Ministério Público, a promotoria do promotor de justiça, Leonardo Vilhena, constatou em relação à compra desse terreno. A despeito do que eu penso, eu não sou um defensor da prainha, sempre me coloquei aqui, acreditando que talvez não seja o melhor. A gente tem que entender que os processos estão sendo feitos da forma mais correta possível. E quando se há qualquer indício de irregularidade, tem que se mesmo que se investigar e tem que se mesmo buscar a verdade sobre os fatos e a verdade está aí esclarecida. Quando se questionaram sobre isso, nós temos a constatação feita pelo Ministério Público, o defensor do dinheiro do povo, ainda mais a promotoria pública da Fazenda, que faz um trabalho tão importante e de referência que a gente tem. É, de proteção da tribuna e público. Então, tudo bem, mas a gente tem a promotoria também da Fazenda, na qual outros, da Fazenda Pública, entre outros promotores, também fazem um trabalho muito importante. Então, só parabenizar o trabalho do Ministério Público e com certeza o Tribunal de Contas que fez apontamentos também sobre essa compra vai receber essas informações e vai entender também que não há nenhum questionamento em relação à legalidade do processo. Quem? Olha, é interessante a gente pontuar que há aqui uma situação de procedimento. Possíveis irregularidades no processo de desapropriação. Esse foi o parecer do Ministério Público, isso em junho de 2023, pedindo ao Ministério Público, recomendando o prefeito de Maringá que reconheça a nulidade do decreto. Então, veja, não é apenas a questão do valor, mas sim a nulidade, a forma, porque o decreto expropriatório apresenta itens que apontam para a sua nulidade. Então, na época, quando foi a recomendação, foi, na verdade, tentando evitar qualquer tipo de discussão futura. Acredito que essa foi a intenção da recomendação do Ministério Público na época. E hoje a gente percebe que a resposta do Ministério Público foi muito mais pontuando que não houve o superfaturamento. E aí é bom deixar muito claro. Apesar que até o prefeito estando aqui, a gente entrevistou ele dizendo que, na primeira pergunta que eu mesmo fiz, ele disse que o Ministério Público tinha caído numa fake news. Acredito que não. É uma instituição muito séria, que pediu informações acerca do decreto, acerca do terreno, e provavelmente a Prefeitura tenha respondido. E aí o Ministério Público, então, concluiu que não há superfaturamento. E é isso que a gente espera. Se não existe hoje uma Câmara dos Vereadores, Paulo Caetano, caros ouvintes, que realmente não fiscalize a forma, como faz realmente o decreto, porque a gente não viu nenhum barulho sobre isso. Pelo menos não nas sessões, a não ser quando o jornalista é perseguido, daí eles abrem o microfone lá. Mas a gente vê o Ministério Público fazendo o seu papel. E é importante que isso aconteça. E aí é uma seriedade que a gente tem que depositar uma confiança, assim, no Ministério Público. Depois eu respondo uma coisa que você falou, que é mais ou menos. Mas vamos lá. Daniel, quero te ouvir. Paulo, acredito que esse projeto da Prainha, o prefeito Luiz Sismaia, acho que não vai tocar para frente, acho que somente é questão política mesmo, ele mostrando que estava certo, quem fez a denúncia, tirou aquele sarro, tomou um tapa de pelica ali, bem dado, porque condenou, sem mesmo, numa primeira instância. E agora está tudo certo, se o prefeito quiser tocar para frente, ele toca. Mas acredito que com a obra do Eixo Monumental, o Luiz vai capitalizar todas as suas forças nessa obra, para que ele entregue uma grande obra de cunho dele mesmo, vai deixar a marca dele aqui na cidade. Então, a Prainha, a popularidade não foi como ele esperava. E acredito que ele vai tomar a medida mais coerente nesse momento, que é de tocar ali a obra do Eixo Monumental e outras demandas que a cidade necessita. Então, mais uma vez, as pessoas condenaram, tiraram sarro, falaram, falaram, e veio à tona que foi tudo certo e vai acabar sobrando para o proprietário anterior. Acho que o Calasanzas, aqui no RCC News da noite, comentou essa prática, às vezes, da pessoa passar o imóvel mais barato. E aí, agora, esse proprietário que passou por um valor bem abaixo de mercado vai ter que se explicar. E aí, vai virando uma bola de neve. Mas acredito que o projeto da Prainha subiu no telhado e o prefeito Ulisses Maia vai deixar quietinho, mas falando, estava tudo certo, quem tirou sarro, quem duvidou, quem fez algazarra em cima agora, que fique quietinho.